As tu da favelinha, eu sou malha sucessada É o trem porra, é o trem Sobe na menina, se me dana, se move Na picar, na picar, na picar Tu desce, na picar tu desce V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V A PICARDOS DESSE Na picardia do desce Na picardia do desce Rala na bica, desce na pica, moleco fogou na periquita Que Pabatão, Pabatão grandão Ai Pabatão, meu Deus Pabatão grandão Que Pabatão, Pabatão grandão Ai Pabatão, meu Deus Pabatão grandão Que pa batão, pa batão grandão Tá pica, tá pica, tá pica, tá pica Na pica tu desce, na pica tu sobe la pica na pica no desce ai menina ai menina se envolva Uta a Apple A au da pica do desce la pica no desce oType no burdens De 4 de cima do palco vai Na picar tu desce Na picar tu desce Na picar tu desce Rala na brica, desce na pica Mole com fogo na periquita Que babatão babatão grandão Ai babatão meu Deus babatão grandão Que babatão pe班 Keep, 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 keep Keep o batão, o batão grandão